Olá pessoal, tudo bem? Estou trazendo para vocês aqui mais uma questãozinha. Essa questão agora envolve fração aqui para vocês que estão pedindo aí. Ontem caiu muitas questões, tanto manhã como tarde, e hoje também continuou caindo nessa questão aqui. Era repetido de novo hoje. Questão que envolve fração. Você que está atrás de questões com frações aí, mais uma aqui para vocês. Aqui no canal tem outros vídeos também com frações também, tudo com questões do ETE. Tá bom? Se você curtiu essa questão, não esquece de compartilhar aí com os amigos de vocês e deixar o like também que vai ajudar bastante aqui o canal. Tá bom? Se você não for inscrito, se inscreve também no canal, tá bom? Então vamos para o vídeo. Eu sou o professor Marcos Torres, do canal Matemática Visuals MT. Estou aqui para ajudar vocês. Vocês sabem disso. Vamos lá. João gastou 3 quintos do que tinha no bolso e ficou com 24 reais. Quanto João tinha no bolso? Então, questão tranquila. Então aqui, ó. Ele gastou 3 quintos do que ele tinha no bolso. Quanto é que ele tinha? Não sei. Vou chamar de quem? De X. 3 quintos de X. Ele ainda ficou no bolso com 24 reais. Pronto. E no final, você vai descobrir o valor dele, que ele tem no bolso. Então, 3 quintos do valor que ele tinha, mais os 24 que sobrou. Somando tudo, vai dar o dinheiro que ele tem no bolso. Pronto. Vou fazer agora. O tempo que está a inflação, você vai repetir o 3X, o número de cima. O 5 daqui de baixo, que é a base, você vai multiplicar por esse e por esse. É como se fosse um EMC, mas direto, tá? Com um macetezinho. 5 vezes 24. 5 vezes 4 dá 20. Vai 2. 5 vezes 2 dá 10 com 2, 12. 120. Igual. E 5 vezes X, 5X. Certo? Pronto. Vou pegar o 120 e vou deixar ele aqui. Vou igualar 5X. O 3X vou jogar para lá. Então, ele vai ficar menos 3X. Aqui vai ficar 120. Igual a 2X. Aí, 2X é igual a 120. Eu posso falar que X é igual a 120 dividido por 2. Meu X vai ser igual a 60. Letra A. A de aprovação no ETE. Aluno que segue o canal do professor Marcos Tuas, é aluno que vai ser aprovado no ETE. Se Deus quiser. Bom, se você curtiu essa questão, deixa o joinha aí, tá? Para estar ajudando o canal do professor. Até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.